Música Estamos de volta com mais um rolê de Mega Man X Dessa vez vamos voltar contra o Flame Mammoth Mammoth, Mammoth, Mammoth 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 Deita esse Mammoth na porrada Vai ficar extinto de novo o menor Música 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 Porra, não dá pra pular pra lá. Eu acho que aqui é o caminho. Comunistas. Comunistas. Picaretas. Esses robôs pão com mortadela. Robô polietariado. É, eu tenho que matar ele primeiro pra poder passar. Infelizmente. Uma vida. Ah, você faz a puta bem tranquila. Na verdade, o que acontece no Mega Man é o seguinte. Você vai ganhando a pontinha de HP, você vai ganhando as paradas. Vai ficando assim, as paradas vão ficando muito mais tranquila. Eita! Eu não sei se isso é um hit kill ou só tira vida pra caralho. Mas é melhor desviar. Eita! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem alguma coisinha pra cá? Não, foi coisa na minha cabeça Aqui na verdade é só a pá O jeito mais difícil de passar a fase Tem alguma coisa pra cá? Não É isso ai, vou seguir Qual ataque tem isso aqui? Deve ser né, eu não lembro A carteira Então Ah, eu achei que o ataque ia ser pra cima Ah É, não é uma voz muito difícil não Ele é bem previsível na verdade Tem que ter mais cuidado É com essa doideira dele aqui E esse ataque é meio de longo alcance Então Ah Morreu E também como ele dura muito Tem chance de ficar pra dar duas redondas nele Isso é bem vantajoso Pô, eu achei que ia demorar Muito mais pra fazer esse cara Essa fase no caso Essa fase no caso Então Pô, agora conseguimos todas as oito armas Isso é muito bom, muito muito bom Aí agora Eu vou fazer o próximo vídeo vai ser Eita Não, o que? Finalmente Nós encontramos a Fortaleza do Sigma Vamos Entrar e Pôr um fim Nessa Guerra contra Humanos Tá lendo What? Me diz What against women É o que? Então Se eu clicar aqui Eu vou começar A Fortaleza do Sigma E agora eu posso Em todas as fases de boa E tô com todos os equipamentos Já E é isso que eu vou fazer No próximo vídeo Vou acarretar mais itens pra mim E essas coisas no tipo Já É nóis É nóis